E quando nós estávamos orando ali, Deus me mostrava grilhões sendo quebrados nessa maialda. Deus está trabalhando, a palavra do Senhor nos diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu não sei qual é o seu problema nesta manhã, eu não sei qual é a adversidade que você tem enfrentado, eu não sei qual é o tamanho da sua dor. Mas Deus está falando para mim e para você, vinde a mim, vinde a mim, porque eu tenho descanso para a sua vida, aleluia. Soberano Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, porque somente o Senhor, meu Pai, é digno, Senhor, de receber toda adoração, todo louvor. Oh, Pai querido e amado, nesta manhã, Senhor, nós nos redemos a Ti, nós nos redemos a Tua presença. Pai querido, cada vida, Senhor, que aqui está, Deus, que seja ministrado agora, que seja tocado agora, pelo Teu poder, Senhor. Toque agora, Pai, quebra correntes agora, vai quebrando as correntes, vai quebrando as correntes, Senhor, vai em nome de Jesus, sustenta, Senhor. Sustenta os Teus filhos, Pai, fortalece eles, Senhor, em nome de Jesus, cada vida, Senhor, seja tocado nesta manhã, seja tocada, seja tocada, seja liberta, seja transformada, Deus, em nome de Jesus. Que os olhos se abram nesta manhã, que os olhos se abram, que haja visões abertas neste lugar, em nome de Jesus, Pai, aleluia, aleluia. Nesta manhã, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão alegres de estar aqui nesta manhã? Aleluia, eu estava ali, orando, e o Senhor Jesus trouxe uma palavra ao meu coração, e Ele falava comigo, olha, eu sou o Deus que abre rios no ermo, eu faço caminho no deserto, aleluia. Talvez você não está compreendendo essa palavra, e eu vou explicar um pouquinho mais pra você. Quando Deus diz que Ele abre caminho no ermo, e rios no ermo, e caminho no deserto, Ele está dizendo, eu faço caminho onde não tem caminho. Quando você pensa que não tem jeito, eu arrumo um jeito. Talvez você está aqui nessa redondeza, escutando a minha verba nessa hora, e você está dizendo que não tem jeito pra minha vida. Eu já andei por muitos caminhos, e eu não tenho paz, eu não tenho amor, eu não tenho jeito, a minha vida está assim, está assado. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã pra dizer pra você, o teu jeito é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. E Ele está aqui nessa manhã, e eu quero convidar a igreja nessa manhã, abrir a tua boca e adorar a Ele, e rasgar os céus neste lugar. Deus quer rasgar os céus sobre nós, Ele quer descer uma unção fresca. A irmã que diz que tem julgo sendo quebrado, e a palavra fala que nenhum julgo fica de pé, quando tem o céu, todo julgo será despedaçado. Pela unção de Deus aqui neste lugar, quantos ganha pra tanto e glorifica. Aleluia! 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 Declara Pai Nosso, vai! Pai Nosso,90 ser, declara! Santo é teu nome Teu reino Buscamos Que seja vida Na terra Como é O céu Deixa o céu descer Na terra Como é O céu Deixa o céu Deu Seu Deixa o céu descer Onde você está nessa manhã Deixa o céu descer Deixa o céu descer na tua vida Deixa o céu descer Deu Deixa o céu Deu A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DE TAMANHA LONTRA TAMANHA DIFICULDADE MAS JESUS ME DISSE ASSIM OLHA JÃO VITO VOCÊ PESSA ENTENDER QUE ANTES DA PROMESSA E SE CUMPRING TEM UM PROCESSO ALELURIA E ELE FALOU SERÁ QUE VOCÊ SE SEGURA? SERÁ QUE VOCÊ ACEITA? SERÁ QUE VOCÊ SE SUBMETE AO PROCESSO? A PALAVRA FALA QUE QUANDO O POVO SAIU DO EGITO PARA HERDAR A TERRA PROMETIDA ELES NÃO FERAM PELO CAMINHO MAIS FÁCIL E PASTOR Moisés ESTAVA DIZENDO AQUI QUE ANTES DE ISSO ACONTECER ELES TIVERAM QUE PASSAR POR UM PROCESSO E O CAMINHO NÃO É FÁCIL MEU QUERIDO TALVEZ ALGUÉM OLHA PRA TUA CASA PRA TUA FAMÍLIA PRA TUA VIDA E FALA PARECE SER TÃO LINDO PARECE SER TÃO MARAVILHOSO MAS NÃO SABE O PROCESSO QUE EU E VOCÊ ESTAMOS NOS SUBMETENDO TANOS OS DÍAS MAS TEM O PORQUÊ DO NOSSO PROCESSO O NOSSO DEUS NÃO NOS COLOCA NO PROCESSO POR QUALQUER TEM GUERRA QUE EU E VOCÊ NÃO ESTAMOS PREPARADOS PARA VENCER TEM GUERRA QUE EU E VOCÊ NÃO PODEMOS ENFRENTAR AINDA PORQUE NÃO TEMOS FORÇA PARA VENCER E É POR ISSO QUE DEUS NOS COLOCA NO PROCESSO MAS EU VINHA QUE TE DIZER QUE O PROCESSO É LUGAR DE CONHECER A DEUS ENTÃO MESMO QUE ESSA SITUAÇÃO ESTEJA DIFÍCIL NA TUA VIDA NÃO PARE PORQUE DEUS ELE TÁ VENDO VAMOS DECLARAR NÃO PARE NESSA NOITE SE VOCÊ CRÊ VAMOS ALEINZ TEM GUERRA DECLARA Amanheceu NADA PESQUEI PARECIAS SER Apenas mais um dia Como qualquer outro Eu estava cansado, sem forças desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil, olha só Não pare, ele está vendo Coletou das suas lágrimas e mandou a te falar Pega o que ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Contos quei que Deus está preparando um milagre por você Então adora Ele nessa manhã Filho, eu vou te honrar Se Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil, não pare Ele está vendo E coletou todas as suas lágrimas e mandou te falar Pega o que ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto Ele te chama nessa manhã Pode, 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 quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto Ele te chama nessa manhã Filho, eu vou te honrar 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 Pega só a rede Eu vou te falar Oh, oh, oh Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe palmar Esse cenário Deus vai mudar E esse barro vai mudar É o teu lugar, quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto Tudo lhe palha, toda a história Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto Tudo lhe palha, toda a história Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar de pra vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Glorifica esse Deus Que já tá preparado A honra que pra vencer Somos de Jesus E campeões do reino O exército e o exército Abaiamos entre os céus Cantando campos, combate O futebol e o chute A batalha ganha estar A vitória a Deus nos dá Quero e vamos treinar A batalha de Deus E pra sempre descansar Com Jesus ali Vos, vos que santirés Ao bom capitão Vão de receber alguém Como da batalha Não vai desconto se da fé Pois a pele já cura ele Mas começa sempre o sol E já não há de olhar o sol A senha do mal não tem Que faz com a vida A senha do mal não tem O sol e o céu A vitória a Deus Quero e vamos treinar A batalha de Deus E pra sempre descansar Com Jesus ali A vitória a Deus O sol e salve é Ao bom capitão O sol e rei Deve lembrar da batalha Deve 레� ao vent Como um rabatal Oaldir esperança Amigado sem comprar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. Amigado sem comprar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. Amigado sem comprar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. Amigado sem comprar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. Amigado sem comprar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. Amigado sem comprar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. Amigado sem comprar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. Amigado sem comprar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. Amigado sem comprar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. Amigado sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. Amigado sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. Amigado sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. Amigado sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. Amigado sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. Amigado sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. Acorda, não é tempo a perder Acorda, é tempo de se preparar Acorda, já é quase meia-noite Acorda, a grombeta vai tocar Acorda, o doido vem aí Acorda, é tempo de se concentrar Acorda, é tempo de agir Acorda Acorda, é tempo de se concentrar Acorda, não é tempo a perder Acorda, é tempo de se preparar Acorda, já é quase meia-noite Acorda, a grombeta vai tocar Acorda, o doido vem aí Acorda, é tempo de se concentrar Acorda, é tempo de agir 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 Não é o milho, não é o milho pra tentar parar esse local Você vai entender a mensagem bíblica que vai ser explanada aqui agora E com muita alegria eu venho aqui cumprirá com os irmãos da Tôfa Norda Foi daqui que eu nasci Foi daqui que Deus me explodiu meu nome Aprendi um pouquinho com esse guerreiro, o pastor Moisés Onde ali eu me lembro muito bem Que na primeira revelação do Espírito ali Em quatro dias de bom e água Deus me batizou com o Espírito Santo Ali naquele campo O Caique estava todos ali reunidos naquele dia E hoje não é diferente É pra nascer da água, eu estou sentindo A graça de Deus é pra nascer da água Você que vai nascer da água hoje O Espírito de Deus, ele vai sobrar sobre você O livro de Isaías, no capítulo 61 E no seu verso 7 É no lugar da ver a sua vergonha E a fruta que Deus vai te dar a tua honra É no lugar onde é que você está sendo pisado É no lugar onde é que você está sendo massacrado Que Deus vai te exaltar Mas não se preocupe com os levantes Não se preocupe com a calúnia Não se preocupe com a perseguição Porque eu tenho a palavra dessa manhã Pra envergonhar o diabo Pra envergonhar o diabo Todos que sofrem Pela justiça de Deus Eles é o rio do céu Eles é o rio do céu Eles é o rio do céu No livro de João Escute um pouquinho pra você pegar o mando No livro de João No capítulo 11 E no seu verso 45 A seguir É só pra mim complementar Aquilo que Deus quer fazer nessa tarde Nessa manhã Muitos dos judeus Que tinham vindo visitar a Maria Que tinham vindo visitar a Maria E que Jesus fizera Creram nele Mas alguns deles foram contar Aos fariseus O que Jesus tinha feito Então o chefe dos sacerdotes E os fariseus Convocaram uma reunião Aqui no Córdão Pra não ter esse batismo Escute isso aqui Claro que não está escrito isso aqui né irmão Mas vai pegar isso aqui agora O que estamos fazendo Perguntaram eles Aí está esse homem Realizando muitos sinais Milagrosos Se deixarmos todos Crerão nele E então os romanos Virão E tirarão Tanto nosso lugar Como a nossa nação Escute isso aqui É forte de nós Jesus tinha acabado De sair de Betânia Foi pra Jerusalém E Jesus agora vai voltar Em Betânia No lugar onde é que tentaram matar ele No lugar onde é que tentaram crucificar ele Os discípulos vão ficar espantados Me queres Os discípulos vão falar Jesus tu vai voltar lá No lugar onde é que tentaram te matar Aí Jesus falou assim Eu vou caminhar Equivalente A 15 estádio A 15 estádios Eu vou andar 3 km Mas eu vou provar praqueles que reuniram com a briga Pra tentar me matar Eu vou provar praqueles que não é a letra que faz ressuscitar Lázaro É a unção da obediência de cima A letra que coloca no status A letra que faz vendar de avião A letra que não conseguiu ressuscitar Lázaro Sabe porquê? Fariseu pra quem sabe É fariseu Significa Separado Fariseu pra quem não sabe É os doutores da lei Mas o que tem a ver com isso Evangelista Baitão Tem muito a ver com o milagre que está acontecendo Dentro desse lado Sabe porquê querido? Jesus veio ressuscitar Lázaro depois de 4 dias É porque muitos estavam ali Eram letrados Tinha bem estudo Tinha inteligência formada Conheciam gênios apocalipse Mas não conseguiu ressuscitar Lázaro Mas você vai provocar milagre hoje E vai ressuscitar Vai nascer do Espírito Vai nascer da água Vai formar tua brilha Vai formar tua brilha Pra tentar te matar Eles vão ficar surpresos Porque Jesus Até depois de 4 dias Prova com o Zé Braco Que não é a letra que cura Mas se é um som de cima Não é a letra que ressuscita Mas se é obediência do caminho Não é a letra Que te faz ganhar almas Mas se é a letra que é um som Obediência E submissão Pra nós encerrar Desculpa isso aqui igreja Por que os fariseus não conseguiram Ressuscitar Lázaro Porque eles tinham letra Mas não tinham som Há uma diferença na dupla Escute isso aqui Cantor Eu posso ter letra Mas se não tiver obediência De nada eu sou Formar uma quadrilha Pra você entender agora o final do top Formar uma reunião Sabe por quê? Porque a letra te faz Colocar nos primeiros assentos A letra te faz Orar em voz alta Nas praças Pra quem é bom de Bíblia Tá pegando isso aqui A letra te faz Colocar em congressos famosos Mas a obediência da submissão ao meu pastor Me faz prosperar A obediência do meu pai e minha mãe Os dias prolongam na terra A obediência do caminho A verdade e a vida Eu vou pro pai A obediência de nascer de novo nesta manhã Vai te trazer milagre E o seu milagre vai provocar Conselho no cinébio O seu milagre vai provocar Reunião no inferno Mas quem te prometeu é carente Ele prometeu Vou para o pai Mas vai ficar marcado esse dia Vou para o pai Preparadorada E aquele que guardar O livro de Mateus Capítulo 24 E no seu verso 13 Aquele que perseverar Até o fim será salvo Aquele que perseverar Até o fim será salvo Aquele que perseverar Até o fim será salvo E tem você nesta manhã Que vai mergulhar nesta Eu queria que os irmãos Observassem bem Deus ele deixou essa maravilha Aqui nesse pedaço do nosso bairro E muitos talvez Podem olhar para cá Ou olhavam para cá E não valorizavam a maravilha Que o Senhor colocou neste lugar Hoje vidas foram Restauradas aqui neste lugar E ainda se reviveram E ainda se reviveram Aqui neste lugar E se observarem bem para cá O presbítero Edson Juntamente comigo A qual fomos vergonha neste bairro O Senhor hoje Ele nos honra também neste lugar Deus Ele é capaz De transformar Mesmo aquilo Que não tem mais esperança Se você está sem esperança A esperança Ainda e sempre será Jesus Cristo Vamos agradecer nesta manhã Pai em nome de Jesus Nós te louvemos Te agradecemos Obrigado Deus Por essa dádiva Que o Senhor nos dá Obrigado Deus Por colocar-nos Ó Deus Dentro deste propósito Deus Continue abençoando A vida de cada um Continue Pai Surpreendendo-nos Ó Pai Deus Se for da tua vontade Amor Estaremos ali Para complementar Essa grandiosa festa Continue Pai Abençoando Continue guardando A vida de cada um Pai Que mora aqui Meu Deus Obrigado por levantar Pessoas maravilhosas Deus Para participar Neste projeto Juntamente conosco Pai Nós sonhamos Mas é o Senhor Quem realiza Pai Obrigado Deus Nós te glorificamos Senhor Obrigado por Construir este projeto Deus Obrigado Pai Por nos colocar Dentro Pai Da tua vontade Nesta manhã É o que eu te peço E te agradeço Senhor Em nome de Jesus Aplauda ao Senhor Felipão é uma hora Aqui eu tiro O fome O fome Glória a Deus Aplauda ao Senhor Aplauda ao Senhor Aplauda ao Senhor Amém 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 Como a areia da praia, os espíritos, ó, que gloriosa a vida será. Santos como a areia da praia, Santos como a areia do mar, Que rosto sentirá, todos salvos, pois será, se santos como a areia da praia. Aleluia! Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Amém! Iniciaremos agora, a segunda parte desta festa, e é o batismo nas águas. E é com muito prazer e alegria, que nesta manhã eu vou batizar o meu filho. Nunca na minha vida eu imaginei, que eu teria essa oportunidade. Luiz Felipe, o breto da casa do Senhor, baterista, Um jovem de 14 anos, a qual eu tenho muita honra nesta manhã, de estar fazendo esse batismo. Então, vamos, orar. Senhor Jesus, nesta manhã, eu te louvo e te adoro. Glorifico ao Senhor por esta oportunidade. Continue, meu Deus, abençoando a vida do Luiz Felipe. Que ele possa, a partir de hoje, Pai, crescer na Tua obra. Crescer, Pai, também no Espírito. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã. Nesta manhã, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus, de poder, Tu és maravilhoso. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigada, meu Senhor. Glória a Deus. Deus, Deus, Deus. Obrigado, Jesus, Deus fiel e verdadeiro. Aleluia! Glória a Deus, 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 Deus. Glória a Deus, 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 Deus. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que bozo será, todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Glórias a Deus, irmã Caroline, há três anos atrás ela chegou no ministério igual, juntamente com o teu esposo, irmão Vinícius. E hoje é com muita honra, com muito prazer, irmã Caroline, irmão Vinícius, sou honrado em participar desse momento especial das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, desta manhã, eu te louvo porque o Senhor é Deus de oportunidades, mesmo quando não parece que não o Senhor, o Senhor muda a trajetória. Obrigado por ter sustentado a irmã Caroline, até aqui Pai, como me diz o teu evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A irmã Marluce, ela é de uma família tradicional do bairro, neta de irmão Zuin Batalha, irmã Anitta, em memória. Ela tinha um grande sonho, ela tinha um grande sonho, se casar para se batizar. O casamento veio e o abatismo está chegando hoje, meu Marluce, porque Deus é fiel. Aleluia, e a jovem Lara, enfrentamos uma grande batalha, porque elas duas estavam sem conversar, estavam num grande problema familiar. E sabemos que a obra de Deus também é família. E foi uma grande batalha, um adversário de todos os lados, lutando para que a união não acontecesse. Mas para a glória de Deus, para a glória do nosso salvador Jesus Cristo, hoje elas duas estão aqui unidas, em um só propósito, em um só batismo. Glória a Deus! Primeiro vamos batizar a mãe, a irmã Marluce. Vamos orar pela vida das duas, Pai, em nome de Jesus. Continue trabalhando na vida delas de uma forma sobrenatural, Pai. Como me diz no teu evangelho, Pai, eu batizo a irmã Marluce, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Como me diz no teu evangelho, eu batizo a irmã Lara, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória! Glória! É meu Deus! Foram noites Indermináveis Eu só chorava Bem no arde Da minha dor nada Me consolava Mas eu Sobrevivi Como águia Solitária E a sorte De novo Sorriu pra mim Sabe por que? Deus me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou E nenhuma flecha Me atingiu Sabe por que? Sabe por que? Eu aprendi A ganhar Perdendo Aprendi a subir Passando Doendo Doeu Mas eu cresci Meu Deus E cresci Diminuindo E apareci Diz Desaclarecendo Que o poder de Deus A minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa Tem coisa boa Chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sou Sabe por que? O que importa O que importa é que eu O que importa é que eu Sobrevivi Eu aprendi Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Crescendo Doeu 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 Mas eu creio E cresci Diminuindo Doeu E apareci Desaclarecendo Doeu No poder de Deus Da minha fraqueza Se aperfeiço Tem coisa boa Sonhando Tem algo acontecendo E não importa Que eu sofri O que importa É que eu Sou meio E quando a pura chega, a luz e a luz a convencer o mundo E não importa o que eu sou assim O que importa é que eu sou bem-vindo Sobrevivi, sobrevivi, sobrevivi Sobrevivi Aleluia! Existe uma passada em cada um de nós Foi Deus quem escreveu Pra Ele mesmo vir Um inimigo quer tirar ela de mim Mas Ele é até o fim Integral de sol No coração especial O meu verso diz que eu sou especial Não me vou mais ver Eu que vi É Ele E estou ensaiando pra cantar no céu Pra Ele Porque o coração eu quero cantar Que o coração eu quero cantar E não sabe chorar Que o coração eu quero cantar Na supo de sangue O coração eu quero cantar É uma Rosada que eu não sei E se não tem chorar Acupou-me só no céu Como é que é o meu profeo Entregado que sou do coral celestial O meu maestro disse que eu sou espelho Alguém vou manter que viver Estou em paz do nosso céu No coral quero voltar Não tem para mim que estou Estou com infinitamente adorar Dizendo que Jesus é o nosso santo Acupou-me só no céu Vai cantar e confiar O rio da dor será meu E o qual eu quero Dizendo que ele é só E precisamente adorar Dizendo que Jesus é o nosso santo Acupou-me só no céu Vai cantar e confiar O meu engueiro é o meu troféu Adorado, exaltado, poderoso O santo é o meu É o seu santo Adorado, exaltado, poderoso Magnificado O santo É o meu O santo O santo O santo O meu cora eu quero E para que ele é só um sorriso E infinitamente adorar E para que ele é só um sorriso E para que ele é só um sorriso Vai contar que confia eu escute Você é o espelho que enfrente a imagem do Senhor Já é o bastão de Deus reconhecer Você é precioso Mas há no que o olho puro que eu fiz Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Eu não consigo só adivinhar Mas se eu não posso agraçar o lugar Eu sou uma alma é um bem O pecado não precisa esconder A marca de Jesus Eu existo em você Acertado o meu só que eu tenho Não me enriquei Eu escolhi você Sou raiva e não sou daquilo que você possui Eu vou me satisfazer Isso é o mistério de Deus Você é o espelho que enfrente a imagem do Senhor Já eu te amo Você é o espelho que enfrente a imagem do Senhor Você é o espelho que enfrente a imagem do Senhor Mas há no que o olho puro que eu fiz Você é o espelho que enfrente a imagem do Senhor Você é o espelho que enfrente a imagem do Senhor Ele está aqui Você é o espelho que enfrente a imagem do Senhor Você é o espelho que enfrente a imagem do Senhor E você é o espelho que enfrente a imagem do Senhor E você é o espelho que enfrente a imagem do Senhor Eu tô aqui, abrindo os olhos do meu coração Eu posso Se eu me olheirar diante do seu altar E sacrificar aquilo que me gusta Me ensinará Deus ouvir o meu amor Mas vale um dia O tempo que eu te verei E toda a vida Se eu amar depois Tu és minha voz Minha corrente Minha herança Deixe em lugar Tu és minha voz Vou me pegar Totalmente O teu toque Abri os olhos do meu coração Quem eu posso Vou me pegar Vou me humilhar Minha vida Deixar o meu coração E sacrificar Vou me humilhar Mais um dia Deixe em lugar 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 Glórias a Deus Aleluia Oh glória Oh glória Oh glória Depois do culto Você vai ver Depois do culto Ele vai com você Depois do culto Se prepara Pro milagre Que você tanto espera Depois do culto Depois do culto Você vai voltar Exatamente Pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai surpreender Crente nesta terra Depois do culto Ei! Não vai precisar mudar de casa Nem de rua De cidade Nem tão pouco do país Você vai voltar pro mesmo barco A mesma rede O mesmo mar Onde você foi infeliz O que até agora Não deu certo Se prepara Que o milagre Acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus pregando Tem milagre Te esperando Quando o culto terminar Depois do culto Você vai ver Depois do culto Ele vai com você Depois do culto Tem milagre Providência Tem resposta Receba Depois do culto Você vai voltar Exatamente Pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai surpreender Crente nesta terra Não vai precisar Não vai precisar Mudar de casa Nem de rua De cidade Nem tão pouco do país Você vai voltar pro mesmo barco A mesma rede O mesmo mar Onde você foi infeliz O que até agora não deu certo Se prepara Que o milagre Acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus pregando Tem milagre Te esperando Quando o culto terminar Depois do culto Você vai ver Depois do culto Ele vai com você Depois do culto Se prepara Pro milagre Que você tanto Espera Depois do culto Tchau